Mas galera, aí efetivamente tem que ter vocação, tem que gostar do que faz. Nada contra, tá? Mas se você é muito, muito sensível, se você é muito de vidro, não dá pra entrar pra polícia. Ficar ruim. Eu tava lá em Pernambuco agora e encontrei a galera do Ciozac. Porra, a galera rústica, sabe? Os caras estavam bem fardados, bonitos, e ainda assim parece que tá sujo. Falei pra eles, cara, é assim que eu gosto, mano. Sabe, a rusticidade em pessoa, ou seja, nasceu pra aquela porra. Como é que você vai botar um cara muito frangalhado naquela merda? Não dá, nem em casa, não funciona, entendeu? Os caras de gente boa me abraçaram, troço bacana. Ai, fazer prova pra polícia militar do estado do Rio é suicídio. Mas não é suicídio, mano. Suicídio é quando você se mata, ô burro. Não quando alguém te mata, porra. É? Porra. Paga 6.500 reais, faz um curso de formação, vai trabalhar com a tonfa no início. Tome esporro, é só gritar sim senhor e não senhor, porque o concurso é militar. Concurso militar é isso. Quando vocês entrarem no curso de formação, o primeiro dia é esporro, o segundo é esporro, o terceiro é esporro, o quarto é esporro, o quinto é esporro, o último é esporro. E é só gritar mais forte que o seu instrutor, porra. Sim senhor, eu sou um merda. Sempre funciona. O cara fica feliz, você fica feliz, e você entende o universo onde você tá se colocando. O que você também não pode, porque aí atrapalha os estudos, aí a gente volta pra técnica, é ir fazer um concurso que você não sabe. Ah, eu vou lá porque eu acho que paga bem. Ah, eu ganho mal e eu vou fazer lá. Porra galera. Tem Banco do Brasil aí, tem Caixa Econômica Federal vindo, até os correios estão pagando bem. Tem concurso administrativo, você fica atrás de uma mesa, tem ar-condicionado, trabalha tranquilo. Concurso de polícia, você vê, ó, eu vou estar até falando mal do concurso de polícia aqui. Concurso de polícia, mano, tu anda com uma farda pesada, um colete pesado, um fuzil pesado, carregador pesado, pistola pesada. Pular de fora do batalhão, o nego te enche o saco. Pular de dentro do batalhão, o nego te enche o saco. No início, mano, você tem que ter uma cabeça muito boa, que vocês entram novos, principalmente os meninos. A Armina fica tudo louca quando você bota uma farda. A Tati ficava maluca com a Armina lá na cidade. Não que eu era bonito, mas você bota uma farda, melhora tudo. Aí você bota um fuzil cruzado nas costas, já dobra. Bota uma pistola na cintura pra estar fora do padrão, já triplica. E aí, se você entrar nessa, quadriplica os problemas. Então o negócio é não entrar. Um dia de trabalho de PM, você consegue fazer o que você não fez numa vida, cara. É furto, é maconha, é puta, é briga, é o caralho de... Mas quando o cara gosta, o cara... Ele leva uma vida com a satisfação de que ele tá fazendo uma coisa boa. Meninada, acredita em vocês. Se vocês forem ver os professores que me acompanham, todos eles têm uma história foda pra caralho diferente. Galera, outra coisa, tá? Ó, jejum de dopamina de política. Cabou, passou, esquece. Esse negócio de esquerda é meu pé esquerdo. Direito é meu pé direito, tá? Independente da política, nós somos amigos. Todo mundo tem que respeitar todo mundo. Todo mundo tem que respeitar em quem votou. Todo mundo tem que respeitar em sua ideologia. Não pode ficar com esse negócio de ter raiva um do outro. A gente tem que ser humanizado e confiar no cara que tá do lado. Se um de vocês aqui reclamar que a vida de vocês tá ruim, para e conversa com esse moleque um tempo. O que esse moleque passou, porra. Para e conversa com o Rogério pra ver o que o Rogério passou. Para e conversa com o Nakano que foi pro Japão e ficou em um lugar gelado lá. O Nakano ficou em um lugar completamente inóspito. Voltou do Japão. Você imagina, o cara fica... Quantos anos você ficou no Japão? O cara fica 14 anos no Japão. Você acha que ele sabe morfologia, sintaxe, interpretação, probabilidade, análise combinatória? Você acha que ele vai saber contabilidade? Direito constitucional, direito administrativo, penal, processo? Ele sabe o direito penal chinês, japonês, que ele tava no Japão, né, cara? O cara esquece a porra toda. Ou seja, começou exatamente do zero. Costumo dizer que provas são 4 horas ou 4 horas e meia pro resto da nossa vida. E se você for reparar, o trabalho pra você passar num concurso. É só um domingo, pô. Que você entra, pega a tua prova, começa a fazer a tua prova e sai. De lá pode dar três coisas. Você pode fazer o mais normal, que é ir de alegre pra fazer uma prova, não estudar quase nada, ir lá pra ver se vai dar certo, que é a pior idiotice do mundo, né? É como tentar ganhar na Mega Sena jogando só cinco números, sendo que tem que jogar seis. É a mesma coisa, a mesma referência de fazer uma prova sem estudar. Quando a gente faz isso, fica muito mais fácil. Porque você toma aquela pancada e serve como lição. O próximo você estuda, pô. Você vai ter o segundo ponto, a galera que estudou. Mas foi mal na prova por algum motivo. Acontecem também. Galera, merdas acontecem todos os dias da vida da gente. Tava conversando com o Dalpiva ali. O Dalpiva tem uma história muito parecida com a minha. O Dalpiva foi operário, raspava a calça. Eu nem sabia que dava pra trabalhar pra raspar no calça. Porra, que porra de trabalho é esse? Raspava a calça, aquelas calçadinhas pra ficar mais raios, mudar a cor. Foi da ESA. Da ESA passou na Polícia Federal, da Polícia Federal passou em outros concursos. E se você for perguntar pra ele, ele vai falar, a minha história inteira é a história de trabalho. Por que eu toquei o nome dele? Porque trabalha comigo lá de manhã, de tarde, de noite. O moleque rala o coco lá comigo. O Alphacom ainda vai tirar o plantão dele. É o tipo do cara que tá no evento comigo e olhando o relógio. E o que foi, bro? Não, cara, eu tenho que terminar o evento aqui e já sair correndo. Igual o Leão da Montanha pra direita, que eu tenho missão. Tenho escolta pra fazer. Então, a gente nasceu pra fazer isso. A gente nasceu pra trabalhar, porra. Não vem nada de graça. Então, mas tanto eu quanto ele que eu peguei de exemplo, Quantas provas nós já fizemos, tomamos ferro na prova? Estudou pra caralho, olha o ferro que a gente tomou na prova aqui. Faz parte do show. A minha vida inteira foi tomar ferro no domingo, acordar na segunda, pegar o material, né? Fica com a dor de curno do caralho, fica meio puto. Mas eu sempre fui de pegar segunda-feira e reorganizar a minha vida. Eu não ficava perguntando onde eu errei, não, tá? Eu só pegava o material todo e separava tudo de novo. Português, informática, assassino, administrativo, constitucional, penal, processo, leis. Na época que eu estudava pra Polícia Federal, eu tinha a AFA, administração, economia. Aí você separava tudo de contabilidade, separava tudo direitinho e pau na viola. Tirava meu plantão, fazia minhas seguranças, ia trabalhar no táxi do pai, fazia faculdade, ia por um final de semana. E a vida que segue, mano, é um concurso. Se não passou, vamos pro próximo concurso. Se passou num concurso que é menor, vamos pra um concurso maior. E aí tem o terceiro segmento de vocês. Muitos de vocês aqui, muitos de vocês vão passar. Tanto a Polícia Militar da Bahia, quanto a Polícia Militar de qualquer estado, são ótimas polícias militares. Então, galera, confio em vocês, levanta a cabeça, vai dar muito certo. Tem muita gente que diz que dinheiro não é importante, não é verdade? Vocês já ouviram essa história? Ouviram ou não ouviram? Ouviram ou não ouviram, porra? Tá, dinheiro é importante pra vocês ou não é? Quando a Yasmin nasceu, que ela não veio hoje, ela tem 21 anos, a Tati engravidou aos 15. E a mãe da Tati, a Kátia, hoje eu me dou bem com ela. Mas continua pirada, beleza? Porque teve uma vida muito dolorosa. O pai da Tati era usuário de droga, né? Hoje ainda fomos chosen, mas tá mais tranquilo. Mas a vida, a Tatiana teve uma vida muito quebrada, muito doída. A mãe da Tati sempre teve muitos problemas. E a Tati e os irmãos eram basicamente jogados. Então, eu conheço a Tati desde os 15. Então, eu fui pai, irmão, pastor, companheiro e marido da Tati. Eu tô há 28 anos, 25 anos, junto com a Tatiana, pra 26 anos. E quando ela era muito novinha, ela engravidou. E quando ela engravidou, meu pai não queria que eu casasse, minha mãe não queria que eu casasse, minha sogra não queria que eu casasse, o mundo não queria que eu casasse. Aí eu parei e perguntei, ué, mas são eles que vão casar ou sou eu? Banquei, casei e fui assumir a responsabilidade. Eu era policial militar do estado do Rio de Janeiro. Eu tava no início. Eu tava no curso de formação, ela tava grávida. Eu tava terminando a administração e tava indo pra direita. Galera, normal. Fui fazer duas seguranças. O Quitanilha, que é meu amigo, tava ali. Se ele não me desse uma das seguranças, eu tava fodido. Fazia outra segurança, que era recolher dinheiro do ônibus. Que era um lugar bem ruim de fazer. Trabalhava no táxi do pai. Tirava meu plantão na PM. Fazia faculdade. E no sábado, eu ia pro curso, que é a Academia do Concurso Público, no centro do Rio de Janeiro. Rodava 130 quilômetros pra chegar lá. E fazia tudo. E hoje, vocês ficam todos viadados. Ai, será que eu consigo fazer academia, estudar e trabalhar? Pô, tu consegue fazer tudo, porra. Galera, eu vou resumir. Se eu não tivesse dinheiro, se eu não tivesse a melhor estrutura que tem em Cascavel, o Dano tava me abraçando lá na frente de vocês. Então, trabalhar no momento certo, pra poder ter conquistas de um futuro. E a galera fica me sacaneando na internet. Ah, o Evandro fica mostrando as BMW. Mano, nem uma, nem duas. Não, são três. Não é só BMW, não. Tem lancha. O carro custa um milhão. A lancha custa cinco milhões. Então, pessoal, o carro custa um milhão. Obrigado.